Quem sabe você está se dizendo, eu não mereço a sua presença, Senhor, eu não mereço o que o Senhor vai abrir essa noite, mas sabe só uma coisa, Ele está aqui no nosso meio, Ele está te convidando, Ele está te chamando para fazer que você, um pescador de homens, Ele precisa de um espaço, entrega a sua vida aí nessa noite, e você vai que eu também vai fazer isso. Ele, Ele apareceu nas terras de Sinó, ai Deus, como eu fiquei sabendo disso, corri ao encontro dEle, porque o meu suspiro era triste, eu ligava, eu olhava e não tinha resposta, sabe o que eu fiz? Eu fui até os seus pés, o adorei e disse, Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor! Não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que vocês fariam nesse dia? Mas eu, eu não desisti, eu disse, sim, Senhor, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, eles também podem nas brigadas que caem nas mãos, e naquele instante, a minha fé no equilíbrio, eu não desisti, 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 eu desisti, eu não desisti, eu 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 É necessário apenas um favor. Glória a Jesus esta noite. Talvez você fique humilhado, humilhada, triste, sozinha como eu me senti. Mas o meu Jesus, Ele ouve-nos nós. Glória a Jesus esta noite. Glória a Ele. Glória a Jesus esta noite. Eu até o meu homem mais chegado doono. A todo momento estava conosco. Sempre nos ensinando algo diferente. Porém, existiu um momento em que eu mais precisei de Jesus. E existem pessoas que estão aqui neste lugar que precisam de mim lá em Pyrrhu. Eu estava muito enfermo E minhas irmãs logo mandaram chamá-lo Porém Ele não veio Mas disse para alguns dos seus discípulos Que essa enfermidade não seria para o Lorde Mas para a glória de Deus Porém eu morri Se passaram quatro dias Até que Jesus chegou a lugar onde eu estava Então ele disse Tirai a terra Mas as minhas irmãs me tragaram Dizendo que o Senhor já se faz quatro dias Que o nosso bom morreu E já cheguei o meu mal Então ele me respondeu Não dizes Que se crês virás a glória de Deus Então ele disse Lázaro Saia para a porta Eu Eu estava morto Mas ele me ressuscitou E quantos E quantos estão passando por uma enfermidade espiritual Quantos estão passando por uma enfermidade física Mas Jesus se faz presente neste lugar Entregue a sua vida para Jesus E receba o nome da vida de Deus E eu creio Aleluia Mas Jesus ele não auxiliava apenas os seus amigos Apenas os seus companheiros Ou apenas quem podia oferecer alguma coisa a ele Jesus auxiliava todos quantos tinha alguma necessidade Como a mulher samaritana Como a mulher samaritana Quem é Jesus para você mulher samaritana? Jesus é aquele que enxerga o homem no chaco de morro E faz ele subir as suas mãos Jesus é aquele que não faz a decisão de pessoas E deve ter quem somos Ou é onde estamos Ou quem é Nós Quem somos nós Ele sempre está disposto a nos receber Ele sempre está disposto a estar de mãos abertos para nós Um dia eu também fui uma jovem cheia de planos De sonhos Mas sabe quando é tudo destruído Com areias De castelos de areia Que era o mar Quantos meus sonhos e projetos Para nós destruímos Para a sociedade Eu não valia nada Para muitos Eu não valia nada Mas um dia Eu fui a primeira Eu não posso te citar de água E eu estava lá Eu estava lá E ele pediu água E até então eu me respondei Dizendo Mas o Senhor O que pediamos pra mim É uma samaritana E sabe o que ele disse? A água é o que o Senhor É o que o Senhor é o que a gente pede água E eu sei que a gente pede água E eu te daria água fruta E eu não esqueço Que você já vai ser dia 7 Ele mudou nossa menina E aí ele mudou a minha vida E aí ele mudou a minha vida Ele mudou a minha vida Ele me deu uma razão pra viver Ele me deu uma razão pra viver Ele me mandou as minhas forças Ele me deu esperança Eu me gostei Ele me ganhou as minhas forças Estou dizendo é o último congresso Talvez você disse que eu quero desistir de tudo Mas você me envia água para você essa noite Leva água para você essa noite Leva na fonte da água viva, você é Jesus Cristo Leva na fonte da água da vida Talvez a sociedade está dizendo que você não lembrou Mas por um ano que eu encontrei a pé naquele poço Ele te dava dor Ele te dava nova história Ele te mandou amor Lembram-se aos pés do Jesus Eu tenho nova história Ele dá esperança Ele dá nova forças E estou aqui por causa da graça Por causa da esta água Eu estou dependendo da minha vida Ele pode mudar de novo hoje Se não se quer crer, ele pode mudar a sua história Apenas creia nesse Jesus Graças a Deus E este Jesus, ele cuida de nós em tudo Inclusive de nossa família De nossos filhos Um dia um homem estava com um problema dentro da sua casa Mas quando ele procurou a Jesus Ele não foi desamparado Este homem se chama Jairo Quem é Jesus para você Jairo? Jesus Jesus procurou a recepção e a vida Eu Trajado a recepção da Universidade E eu tinha uma filha Que é vida Doze anos de idade Eu amava aquela vida Todo o coração, toda a minha alma Era a minha paixão Só que Chegou um momento da vida dela Em que do dia para a noite Ela acabou a doença e a enfermidade Que ela deixou acamada E diante daquela situação Eu não tinha nem a recorrer Nem podia me ajudar A minha descida não podia fazer nada Pela minha filha E diante daquela situação Eu vivia sabendo que havia um homem No meio de um Nazareno Um homem na minha cidade Era um francismo Mas eu podia falar que ele não tinha poder Que ele curava o ferro Quando eu soube que aquele homem Entra na minha cidade Era a busca dele para que eu pudesse fazer alguma coisa Para a minha situação Para a minha filha E quando eu encontrei Ele estava cercado com a multidão E havia alguns homens todos com ele Seus discípulos E eu me aproximei daquele homem Ele prontamente me atendeu Ouvindo a minha voz Deu atenção para mim E eu mudei para que ele fosse até a minha casa Para que quem sabe ele pudesse curar a minha filha Ele prontamente atendeu E eu me procurava Quando eles estávamos caminhando No meio do caminho Alguns dos meus servos nos encontraram Eles falaram para mim Para que eu me incomodasse mais o Mestre Porque a minha vida havia falecido Naquele momento Minha vontade Era de procurar pelo chão Porque a minha casa Ela vinha do sangue A minha filha Ela era a minha vida E eu me dizia Meu irmão Meu irmão Meu irmão Agora ela havia falecido Mas Jesus virou para mim Ele falou E ele falou Ele falou Calma Ele falou Calma Ele falou Estamos lá, na multidão, em um luto, chorando a morte da minha filha. Jesus ouviu assim, falou, pelo amor de Deus, o que é isso? Tira essa gente dentro da casa, eu quero entrar. Tira a morte dentro da casa, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Quando ele estava saindo, ele ouviu do erro de esposa. Estava aí, mas três dos meus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele entrou no quarto da minha filha, estava. Ele estendeu a mão sobre a coluna e a levanta. Quando ele colocou no Julianoiano, ele estava morto. De repente, alguém também estava morto começou a mexer na mão. E aí... Quando alguém tinha alguém que estava morto, ele estava sincero mamãe. Quando eleiała, aí! De repente, a menina que estava morta. E aí... Carolzador falou, pai! Muito bom, o cara falou, que ele queria... Foi bem legal, foi bem legal. E agora ele te visita nessa noite Ele toca com você Ele fala, levanta 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 E agora ele te visita nessa noite Alguém já chegou Vamos lá nos nossos dedos A minha morte, a minha esperança 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 Mas o Espírito de Deus Está soprando um fogo E o Senhor me envia Alguém já sopou A nossa casa vai ser Mas o Espírito Santo Está soprando Soprando o plano de vida E como foi Valeu aos meus dedos O Espírito Santo Virá nos quatro planos Nesta casa Soprará E quando ele sobrar A eternidade vai embora Quando ele sobra O Espírito Santo A minha esperança A minha esperança O Espírito Santo A minha esperança A minha esperança Quem é este Jesus Que levanta Aquele que está morto Na sepultura Quem é este Jesus Que faz todos esses milagres Houve um homem Dentre os apóstolos E discípulos de Jesus Que teve um privilégio E há que privilégio de ter Como eu gostaria de ter Diz as escrituras Que ele reclinava Sua cabeça No peito imenso Ele era um dos que Era mais chegado De Jesus E ele tinha Proximidade Com o mestre Este homem era João Quem é Jesus Para você, João? Ele é um cristiano Ele estava com Deus Ele é um veneno E eu veneno Para os próprios homens E tem minhas próprias homens Se que ele é um grau E no momento mais difícil Na minha mente No momento que eu não Eu sou filho Estou aprendendo Na minha mente Onde eu pensei Que eu ia morrer E ali seria o meu fim Eu só vi escuridão Na minha frente Noa E não a minha Não me escapada Mas Jesus Vem até mim E eu não pude acreditar Que eu tenho muito Alvamente Eu perdi Pelos pés Tudo bom Porque eu não acreditava Que eu tinha Vido No meu Deus E eu ainda caí Em tantos pés Ele veio até mim Novamente E se fez Me aderir E me disse Não tem Não tem Eu não sei Como você se encontra Aqui nesta noite Eu não sei Qual é a carreira Que você está Intentando Eu não sei Você está vendo Sua vida Toda noite Mas o que Meu Jesus Vejo por gente Ele pode fazer Também com vocês Eu não sei Que eu Eu não sei Eu não sei Eu tenho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se eu não fosse Meu amigo, minha vida, assista a Jesus Cristo enquanto você ainda tem medo. Não perca a sua eternidade de tampouro. Não sacrifique sua vida por apenas alguns segundos de privilégio. E você sentando, pensando o que é bom para você. Há uma eternidade esperando o bom Senhor. Há uma eternidade esperando o que é bom para você. Acenda a Jesus enquanto é tempo. Volta para a casa enquanto é tempo. Porque quem quer de mim irá? Agora, 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 agora. Mas o ministério de Jesus, ou Jesus em seu ministério, como vocês podem ver, Ele não privilegiava, não abençoava, não ajudava apenas homens, mas também mulheres. E a história de uma mulher que precisa ser contada nesta noite, porque fala de uma grande transformação. Fala de cura. Fala de libertação de preceitos e preconceitos. Mulher do curso de sangue. Quem é Jesus para você? Jesus, olha Jesus, olha Jesus, Jesus para mim, é a salvação e a cura que é a minha vida. E eu posso testificar, eu posso testificar porque passei doze anos da minha vida com pulso de sangue. Glória a Deus. Eu sofri doze anos da minha vida, faleci, pedi tudo o que eu tinha, todos os meus bebês, tudo, tudo, tudo você consegue imaginar, para viver livre neste mal. Para viver livre neste mal que me consumia todos os dias. Todos os dias. Eu era considerada imunda, imunda e imunda e eu tenho que trocar. Ou seja, eu passei todos os anos da minha vida, eu sonho. Sozinha, sem ninguém. Eu me desprezava realmente pela sociedade. Quem passava pela rua, quem passava perto da minha casa, ninguém. Porque quando me viam de longe, eu se afastava, eu não tinha contato com meus parentes, eu não tinha contato com amigos, eu não tinha ninguém. Você consegue entender o quanto eu sofri. Você consegue imaginar o que eu padeci. E quando eu achei que não tinha mais esperança, porque eu estava sem força, sem fome. Eu vou me falar de Jesus. Esse nome tão bonito. Esse nome tão poderoso. E seu nome não sonhou falar. Jesus! Quem? Quem? Jesus! Eu ouvi falar e eu morar mal. Se encheu de mal e é que eu nunca imaginei tudo. Nunca imaginei bem. E o meu coração encheu de pé. E eu falei que iria ao encontro do Mestre. Porque ele era a minha única esperança. Mas eu também não poderia tocar. Mas eu coloquei outras vestes. Eu cortei outras vestes. E fui ao encontro do Mestre. Mas eu vi uma multidão como essa. Uma multidão que ouviu falar de Jesus que eu já tenho. Por que eles estão aqui? Eu não consegui. Não tinha mais força. Mas eu nunca passei. Eu corri. Eu corri. Eu passei. 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 Eu falei que fui eu, contei a minha história, ele me levantou, ele me levantou e disse, A tua que me salvou, meu coração, é que morre o meu coração de vocês, vai estar aqui. Jesus que salvou, glória Jesus porque ele está aqui para te salvar, para te salvar a doença da depressão, para te salvar o desprezo, para te salvar a malda de autoestima, você é limpo e limpa de Jesus, Você é importante pra Jesus Uma alma pra Jesus é muito importante Ele me salvou Naquela multidão que me envia a desprezada Enfim, o Senhor me envolve a gente dela Esses dois anos já não importava Porque um momento de fé me salvou E se você crer nesta noite Tote no Senhor pela fé Tote no Senhor pela fé Ele pode te salvar Na doença que está em teu coração Às vezes na doença que eu tive Foi da minha carne, do meu corpo Mas às vezes na doença que está nesta noite Tive um capafão Está no seu coração, na sua mente E Ele está aqui pra te salvar Somente queremos de novo Porque Ele está aqui pra te salvar Aleluia Aleluia Adorado seja o nome do Senhor Vocês viram e ouviram Algumas figuras Que andaram com Jesus, como eu disse Estiveram com Ele Estiveram com Ele Usufruíram da sua graça Do seu poder E obtiveram e obtiveram a parte dele E obtiveram a parte dele bênçãos E calcularam-se Por isso eu preciso te fazer agora a pergunta Depois de vocês verem esses testemunhos Novamente eu preciso perguntar Quem é Jesus para você? Se está assinamento Ele é o ponto da vida Se está assinamento Ele é a água de alta Se está assinamento Ele é a saúde das noções Se está assinamento Ele é a verdadeira Se está assinamento Ele é a vida 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 Deus forte, Pai da eternidade, do Cristo e da paz. Criei a Jesus para você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, adorado seja o nosso nome para sempre, o meu coração é a vontade. Porque um dia o Senhor é o teu teu caráter e se ensinar, o teu filho Jesus Cristo é a sua terra. E o meu filho veio e fez uma grande obra. E ele foi péssimo, ele foi açoitado. E ele foi ferido por nossas transgressões. E ele foi assim, ó meu Deus crucificado, nós te adoramos e te agradecemos para tanto sempre pelo teu filho Jesus Cristo que reina por nós e reina em nós. Aleluia.